Vai ter uma escala aí, vai ter uma escala! Sully e Stitch! Morrando a família! Stitch vai dar um desconto, 100 reais, porque ele é pequeno. É o Batman! 100 reais o Batman! Pikachu! 150! Só tem 5! Yoshi verdinho! 150 reais! Ness Portátil, esse é o europeu! Detalhe! Esse é aquele que já está com vários jogos? Mais de 600 jogos nele, beleza? Super Famicom Mini! 1.100 reais! De verdade! Eu odeio essas coisas! Mas eu... Porra, esse é lindo! Eu vou torcer fielmente para vocês passarem! Xepa! Esse vai para minha coleção sem segunda chance! Passou hoje, é tchau! Ó! Eu gosto de Dragon Bosta? Não! Eu não suporto! O console é lindo, mano! Esse aqui é o NES Jumpman! Family Computer! Chat! Você está comendo, meu irmão! Obrigado, viu? Você é bom! Você tem o seu pedido? Eu vou contar, por favor! Aí, Yasmin! É genial! Você faz tempo! É melhor mesmo! Fami com cereal batendo! Fami com cereal batendo! 1.200 reais! Ó! Faz favor! Eu fiquei lavando essa mala aqui umas 3 horas! 1.300 reais o Super Famicom aqui na mala! 1.300! Ó! Cheirinho de inveja! Valeu, mano! 1.300 reais! 2.300 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 reais! 1.300 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 reais! na verde. Saturn. 1.400. Esse aqui é aquele cinza, tá? Serial bate, acho que até. Ó. Ó. Não bate, né? Qual a treta desse daqui? Ele tá queimado de sol. Porém, tá aqui, ó. Pra destravar ele. Só isso aqui é 300 conto. Palavra-chave pra vocês. Esse Sega Saturn chat chegou hoje da revisão direto da Nando Games. Quem conhece sabe, quem não conhece só fecha a boca e dorme mais cedo. 1.400 reais. O Saturn bonitão. Cinza. Eu só posso dizer que é um 3DO. 1.800 reais. 3DO no escuro. 1.800. Tá luz. Um Gax. Reprodução. Repro. Um Road Rash. Repro. 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 Tenho certeza que tem um samurai lá na na prateleira. Tem sim. Também tem. Pega lá um samurai. Não, pega um samurai lá. Você é louco? É o bugalu, caralho. É louco. É louco, mano. Você acha que eu vou deixar o bugalu ser um samurai jodal? Não, mas vai o samurai. O... Tem um samurai long box lá também arrombado. Dá esse yuyu do cachorro aí. Eu tenho um... Confia no tio, bugalu. Esse é o original, tá, bugalu? Esse é o original. Esse aqui, bugalu, ó. Ele tem... Um furo no disco. Ele roda até um certo ponto. Porém... Não, senhor. Ele ficou em teste por mais de três horas e não houve absolutamente nenhum travamento. É um FZ1. Bugalu, infelizmente, esse aparelho tem um pequeno problema. Revisão Nando Games. Play 2. Midnight Black. Não vou mostrar hoje. 2.400. Um Play 3 do Metal Gear. 3.500. Agora... Um Ones com dois controles. 1.800 ou... desafio Pix 1.500. 1.500. É um tera de HD Dois controles Num ONS branco Lindo Só um controle aqui 1900, um Dreamcast caixa laranja 1900 Karen Sabado Só que é a do presidente É a presida Mano, na boa Eu tô com vontade de mudar o preço Desse aqui Por favor, vai ter que colocar o valor Por quê? Pela condição Olha o naipe dessa caixa Olha o naipe dessa caixa Olha o naipe dessa caixa Não, já é o gol de X Vem no Pix aqui 3,200 Pra cantar o Pix 2,7 2,7 Pra cantar o Pix aqui 2,7 Agora A gente tem um pequeno problema Temos aqui um Neo Geo CD Tá? Qual a diferença pro Neo Geo Gold X ou AES? Um é uma bosta E o outro é um avião Mais ou menos isso O Neo Geo CD Serial Batendo Serial Batendo E o resto eu conto depois 3,100 Semana passada Semana passada Tinha dois AES Um de 7,5 E um de 8 mil Essa semana Tem dois AES Um de 7 mil E um de 8 mil Esse a caixa está impecável Esse aqui a caixa está toda zoada Eu não posso falar Mas esse aqui recebeu uma correção De algumas pequenas coisinhas Não foi muito Do Nando Esse aqui nunca foi mexido 7 mil Ou 8 mil Você escolhe o tamanho da dor de cabeça que você quer